Porque abre hoje, na Casa da Cultura, Didi Brandão, a exposição coletiva de 12 mulheres e o tema é A Nossa Alma Sob Olhar Feminino. A repórter Chara Lenkar tem mais informações, vai participar agora conosco do Vermais e eu quero saber, Chara, já é possível visitar essa exposição? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Sheila, pra todos que estão ligadinhos no Vermais. Já é possível visitar, sim, a partir de hoje, a partir das 7 horas da noite, ali na Galeria 2 da Casa de Cultura, Didi Brandão, no centro de Itajaí. A exposição Nossa Alma Sob Olhar Feminino é coletiva e conta com obras de 12 mulheres. O trabalho permanece em exibição até o dia 24 de fevereiro, com entrada de graça. Bem bacana, né? A visitação é de segunda a sexta, de 8 da manhã, às 6 horas da tarde e aos sábados, das 9 horas da manhã até o meio-dia. Essa exposição é uma proposta da artista visual, dançarina e produtora cultural Mariana Ferretti. Integram a mostra as artistas Ana Clara Souza, Ana Neves, Carolina Abreu, Lise L., Lorena Cabral, D. Negredo, Louise Salomé, Mariana Ferretti, Nazul, Sabrina Viana, Silvana Rocha, Sofia Villert e Tayá. As obras seguem as mais variadas linhas de produção artística e demonstram a multiplicidade e força dos trabalhos do que explora o universo feminino em suas mais diversas possibilidades. Bem interessante, né? Toda a comunidade está convidada para participar da abertura da exposição. Então, vou falar novamente aí, Nossa Alma Sob Olhar Feminino, que é hoje a partir das 7 horas da noite, na Galeria 2, ali na Casa de Cultura Didi Brandão, no centro de Itajaí. Todo mundo conhece esse endereço que fica ali na Ercílio Luz, 655. Volto contigo, Sheila. Vai dar uma passadinha por lá? Chara, muito obrigada pelas informações. Com certeza, né? Vamos valorizar, então, esse olhar feminino aí dessas mulheres, dessas 12 artistas que vão expor. Obrigada, Chara.